Esperando ouvir nada, um silêncio, resposta nenhuma Mas quando Dário chama Daniel, o Daniel diz Ei, rei, não se preocupe, porque eu estou aqui O leão não me vestindo, o leão nem sequer me tocou A Bíblia diz que agora Dário manda chamar Chama aquele soque que tentaram contra tua vida Chama a família dele, chama os filhos dele A Bíblia diz que todo mundo entra na renda Dentro da cofa, e quando ele seca na cofa Os leões atacam, não sopra, ou osso sequer Aquele que preparou a foca, é o que caiu nela Aquele que abriu a cofa, é o mesmo que dentro era nela Se armaram e se rodam, contra tua vida Não abram da conta, não abram da donaia Deus está dizendo, se se levantaram Contra tua vida, conta tua casa, conta o meu ministério Deus vai criar situações Tu vai sair por cima e eles por baixo Tu vai sair exaltado e eles humilhado Porque Deus ele é fiel Deus ele é fiel Nas nossas vidas A nossa irmã que é a oportunidade do lado da irmã Maxi Hallelujah Hallelujah